Já tinha chegado o dia Prisioneiro Jesus foi, pelos soldados romanos O mestre sofreu bastante, as mãos daquele estirão Sem amor, sem compaixão, Jesus foi crucificado Perante a montanha, em torno a Deus, pelos meus pecados Eu fui o culpado Prisioneiro Jesus foi, pelos soldados romanos O mestre sofreu bastante, as mãos daquele estirão Era três horas da tarde, Jesus deu um forte brado O mundo escureceu, o filho de Deus, e seu pai amado Está doce o mar E a rosa se peneira, o amor viu o creme branco O amor, filho de Deus, no meu pelo, os meus pecados O amor, filho de Deus, no meu pelo, os meus pecados O amor, filho de Deus, no meu pelo, os meus pecados O amor, filho de Deus, no meu pelo, os meus pecados Eliseu, sucessor de Elias Foi ungido a profeta em Israel Abençoou Deus o seu ministério E Eliseu continuou sem confiar Oh, Eliseu, assim falou a sua amiga Tu és o homem de Deus Profeta em Israel Mata, mosto, refúgio para ti Eliseu agradeceu O homem de Deus Foi morar Ele disse a seu moço O homem de Deus Vai depressa chamar a sua amiga Porque tenho que abençoá-la Pois para mim foi ela a mulher bendita Oh, Eliseu, assim falou a sua amiga Então, tu és o homem de Deus Tu és o homem de Deus Profeta em Israel Mata, mosto, refúgio para ti Eliseu agradeceu O homem de Deus O homem de Deus Jesus ao caminho calvário A cruz pesada carregou O homem de Deus Como sentia torturas Quantas marcuras sentiu meu sonho Quando chegou o calvário Ali eu pregaro no leio de dor Seu corpo em São Paulo Seu corpo em São Paulo Onde os pecados O que amou Calvário A cruz pesada carregou Até sofrimento Para o livramento Jesus Manificou Como uma ovelha Ali no matador Jesus Manificou Por mim Se entregou Seu corpo em São Paulo Calvário Uma cruz Se erguia Ali todos Fria Por fim O que amou Calvário Uma cruz Se erguia Ali todos Nós Lá nos Calvário Esta frutada Mas Ressuscitou E foi Parecendo E Reparou Para nós Um lugar Um lugar De amor Rindo ao Trono De Deus Calvário Amém. 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 Vem, me vou partir, pra uma terra distante daqui. Vou deixar pra trás, meus velhos amigos que irão de mim. Você já perdeu toda mocidade Vem gozar a vida, deixa de bobagem Isso é ilusão, isso não é verdade Jesus preparou pra mim um lugar não além do porvir Não é ilusão, no livro de João está escrito sim Venha hoje ler a Bíblia sabião Ler com atenção as fiéis palavras Revoluzirá a fiel morada Eu confesso agora que estou feliz, oh meu grande amigo Porque encontrei o Cristo, meu rei, estou redimido Eu te agradeço porque fez comigo Tu me ajudaste a sair do perigo É meu pai na fé, é meu irmão perigo Neste dia que é muito glorioso Em seus braços desejo deitar, oh mamãe Encostado mamãe em seus seios Escutando conselhos de amor Mãezinha, eu te amo tanto Porque sempre cuidar de mim A ti eu devo a vida Mãezinha, Mãezinha, eu te amo, Mãezinha, eu te adoro É por isso que canto assim Que entreguei minha vida a Jesus Porque tu estava olhando por mim Não existe palavras que contam Como é grande minha gratidão, oh mamãe Para ti, oh mamãezinha querida Ofereço essa linda canção Que tu seja um vaso de bênção Escolhida por Cristo Jesus Que seja um caminho florido Esplandecente e cheio de luz Eu te amo, Mãezinha, eu te adoro É por isso que canto assim Que entreguei minha vida a Jesus Porque tu estava olhando por mim Cane, eu estava ali orando O Senhor viu a sua intercessão E no momento que ele foi jogado O Senhor fechou a boca dos leões Ele passou ali a noite inteira Não foi brincadeira, isso aconteceu O Rei Dara estava apavorado O rei Dara estava apavorado Por ter condenado o homem de Deus O rei Dara estava apavorado Por ter condenado o homem de Deus Quando amanheceu o dia Que ele alegria se sentiu ao rei Pois encontrou seu servo querido Estava só um pedido O verde aquele Deus fez Daniel, que ali foi tirado Foi glorificado o nome de Deus Todos aqueles que o acusaram Ali foi jogado e os fiores comeram Todos aqueles que o acusaram Ali foi jogado e os fiores comeram Lembra o povo santo que Jesus já vem Buscar os seus remidos pra Jerusalém Ele nos levará A minha Sião Uma cidade santa sem poluição Não, 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 não Não, meus irmãos Não, 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 não Coração, porridos lá não entra não Não, 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 não Coração voa e vida não entra não O sangue de Cristo lave seus vestidos A entrar nos céus tem que ser remidos Quem falou assim foi Jesus querido Mas não dói entrar coração polo e vida não Não, 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 não Não, Deus, Deus Não, não, não Coração polo e vida não entra não Não, não, não Coração polo e vida não entra não Não, 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 não Não, 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 não O sol quando vai surgir Colorindo a natureza Seus raios saem rasgando as nuvens Vai formando o cenário de beleza Vejam as nuvens Vejam as nuvens Deus no barro fez o homem Sua imagem e semelhança Colocou-a no jardim Colocou-a no jardim Mas traiçoeira Mas traiçoeira e o casal O seu filho O seu filho enviou Perotando a serpente Que um dia Que um dia Que um dia os seus filhos 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 Todos te vestes Branca Vamos ficar na estação Pra mim Jesus vai vir Vai nos levar para a ciência No tribunal de Cristo Será julgada a nação Todos que trabalharam Receberão o calendário Todos que trabalharam Receberão o calendário Jesus nos levará Para as bocas do cordeiro Que ele preparou Para o fogo inteiro Aqueles que não quiseram A seguir o deserto A terrior Vamos ficar de fora Em sofrimento e desespero Vou ficar de fora Sofrimento e desespero Na Nova Jerusalém Vamos morar o tempo inteiro Cidade construída Cidade construída por Jesus O grande oleiro Lá não existe dor Nem tão pouco desespero Por isso que somos crente Vale apenas sofrer primeiro Por isso que somos crente Vale apenas sofrer primeiro É primavera Tudo está bonito O céu está azul Lá no infinito O céu está azul O céu está azul Você não entrou seu coração O mundo passou, chegou o verão Você não entrou seu coração Você não pensou E talvez no futuro Foi tamborou Ficou em seguro O mundo passou, chegou o verão Você não entrou seu coração O mundo passou, chegou o verão Você não entrou seu coração O mundo passou, chegou o verão Você não entrou seu coração O mundo passou, chegou o verão O amor de Deus é perfeite profundo O mundo passou, chegou o verão O mundo passou, chegou o verão O amor de Deus é perfeite profundo Hoje eu sou um homem feliz Porque eu vou morar no lindo país Na cidade santa, no reino de luz Preparada nos céus por Cristo Jesus Igual este amor nunca foi visto O amor perfeito de Jesus Cristo O amor perfeito de Jesus Cristo O amor perfeito de Jesus Cristo O amor perfeito de Jesus Cristo